E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, hoje eu tô muito de boa, por quê? Hoje eu vou fazer um negócio e eu pedi ajuda aqui pro meu amigo, que é o Ian. Fala aí Ian, beleza? E o que que a gente vai aprontar? O Ian tá aqui em casa hoje e mano, tá um clima pesado aqui em casa, tá ligado? Por quê? Eu fui e chamei uma amiga minha pra vir aqui em casa pra gente gravar alguns vídeos. E essa amiga minha tem uma amiga dela que é ex do Ian, tá ligado? E ela ajudou eu a trazer a ex dele aqui. E ela tá ali, braba com a sua presença, vai falar que você tá bravo com a dela. Você tá mentindo pra mim, que eu sei que você ficou animado, pra ver que você ficou animado, não veio não, hein? Um pouquinho bravo, um pouquinho animado. E galera, elas estão lá na piscina e eu e ele vamos chegar lá do nada com os papelzinhos na mão e a gente vai pedir pra elas avaliar a cantada que a gente vai dar nelas. Elas não tão nem esperando por isso, até porque o vídeo que a gente chamou elas pra gravar era de tente não derrubar a amiga na piscina e não esse. Então a gente vai chegar lá de mansinho e vai começar a dar cantada nas meninas. E mano, eu quero muito ver a cara delas porque as cantadas que eu separei aqui são pesadas. Sério, tem umas cantadas de pedreira aqui, irmão, que não tem igual. Tipo aquela, seu pai é borracheiro? Não, por quê? Porque você é uma graxinha. Adorei, ó. Aô, morena cor de amendoim, sai da casa que vem pra mim. O negócio vai ser tipo nesse naipe, tá ligado? Eu tô amiscado, né? Minha ex vai me dar zeta toda hora. E mano, separei algumas aqui. Eu não vou falar todas agora no começo do vídeo porque vamos guardar pra falar pras meninas lá. Elas estão na piscina e a gente vai chegar lá cantando elas. Vamos pedir pra elas dar uma nota, né? Dar uma nota pra nossa cantada, tipo, de 0 a 10. Vamos ver o que elas acham e seja o que Deus quiser. Mano, eu tô com muita vergonha porque dá muita vergonha olhar pra menina e falar o que a gente tem que falar aqui, tá ligado? Porque as cantadas tem que ser boas e elas tem que dar risada. Então, mano, dá muita vergonha. Ó, aí sim, hein? Sossego. Olha lá, ó. Aí também, né, mano? Tá enrolado. Ó, agora é sério. Stephanie e Gabi. Eu e Ian, a gente tá com um problema aqui, sabe? Vocês sabem, né? Vocês já namorou, eu tô solteiro e eu e o Ian tá solteiro faz tempo. Não é que eu consegue arrumar ninguém. Tá difícil. Toda vez que chega com uma menina, a menina fala que a gente é chato. Que a gente não sabe chegar e, tipo, assim... Até por isso que eu tô gravando, porque eu quero registrar aqui vocês ajudando a gente. E aí eu queria saber a seguinte coisa. Se eu e o Ian não pode pegar e fazer um teste aqui com vocês, dar umas cantadas, sabe? Na amizade, assim. Mas daí vocês avaliam pra gente, porque... Não é que quer saber. Né, Ian? Você quer saber, porque, meu... Não é ando errando muito. Eu tenho que falar pra ela deixar o negócio de lado também, né? Porque senão ela vai me dar zero. Falar mesmo se tá ruim ou se tá bom. Não, eu vou fazer o seguinte, você tem que dar uma nota de zero a dez. Vou pegar um papelzinho ali e a Gabi também, Gabi. Você vai ter que dar uma nota, hein? Mas daí eu não avalio ele. Por que, Gabi? Que horror, Gabi. Ô, Gabi, não, fica tranquila. Ó, você pega e desconta tudo na nota. Pode ser? Ah, maldito. Na nota, na nota. Ó, elas estão falando aqui que beleza. Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar ali uns papelzinhos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Não. E, Ian, você já tá preparado aí, Ian? Tô, boa. Já tá preparado? Então tá. Ó, peguei aqui os papelzinhos. Tem vários papelzinhos aí. E pra cada cantada, vocês vão colocar uma nota. Tá. Beleza? Ó, o Ian vai começar aqui dando uma cantada aqui na Gabi. Vai ser na Gabi. Só que bota. Ian, vai ali na frente dela e capricha. Tá bom. Capricha. Vou usar a minha melhor já. Vai usar a melhor. Tá, vai ali na frente dela, tá ligado? Molha ela primeiro, né? É, molha ela. Ó, você tem que conquistar, entendeu? Na cantada. Então, pega na mão dela e fala olhando nos olhos. Gata. Ai, meu Deus. Pera aí. O que você acha? Vai dar. Hã? Vai dar. Vai, Ian. Quanto que você tem de altura? 1,62. Ah, é que eu queria saber o tamanho do meu sonho. Péssimo, péssimo. Agora vai ser a minha vez, então. Não, mas pera. Pela nossa história, eu vou te dar um seis. Um seis? Um seis. É melhor do que eu esperava já. É. Beleza. Ó, vou fazer o seguinte. Agora é a minha vez e a cantada vai na Gabi também. Depois vai ser na Stéfano, beleza? Tá preparada, Gabi? Uhum. Vou dar uma cantada, hein? Vamos lá. Eu sei que o nome dela é Gabi. Eu sei que o seu nome é Gabi. Mas eu quero te perguntar. É difícil. Carola, vamos lá. Gatinha, o seu nome é Tamara? Não. Não? É que você tá maravilhosa hoje, mas eu queria saber outra coisa. O quê? Eu queria saber se você tá fantasiado de lasanha ou você não... Mesmo? Péssimo. Foi ruim, tá ligado? Um dia você é pior. Você é muito ruim, velho. Ó, o Ian deu a cantada dele. Eu fiz a minha. Então agora é a hora de vocês duas avaliar aí a cantada de cada um, tá? Aqui ela deu a nota do Ian. Pode dar minha nota aqui atrás. Vou ser a mesma coisa. De um lado a minha e do outro lado a do Ian. Só quero ver a notinha, hein? Que já já vai ter outra rodada. Aí eu vou caprichar. Eu vou caprichar. Você já pode mostrar sua nota? Já. Só pro pessoal ali. Você não pode ver. Não posso ver? Posso ver. Eu vou te falar só uma coisa. Foi menor que a minha, o Mike. Nossa, não! Viu? Acho que não tem tanta raiva de mim assim. Do Ian. Pera aí. Ó, o sonho, né, gente? Cara, eu vou mandar... Ficou bonitinho. Ó, nove. Nove mandou bem. Eu quero saber o que a Gabi me deu de nota aqui. E pra mim? Você sabe que eu gosto muito de você, né? Nossa, Mike. Nossa, Mike. Meu Deus. Zero? Zero! Não deu certo a minha cantada. Agora, Ian, vou te dar uma segunda chance. A cantada agora vai pra Stephanie. Vai pra Stephanie. E você observa aí. Eu sou a ciumenta? Quem que é o ciumento? Não começa não, né, Stephanie? Não, não, não. Sem briga, gente. Vai lá, Ian. Olha bem nos olhos dela. Pega na mão dela e manda. Vai, mãe. Eu não consigo. É muito engraçado. Vai. Eu queria ser grego, mas grego eu não posso ser. Grego tem várias deusas e minha única deusa é você. Foi melhor que a minha. Não, não. Aí, ó. Tá vendo, ó. Aí, já falou que eu cobrava. Pra ela, você falou uma. Mas eu não tô com ciúmes. Não? Não. Tô vendo mal. Ó, notinha aí pro Ian. Notinha pro Ian, Gabi. Que o próximo a dar a cantada aqui sou eu. Bom, rapaziada, depois da primeira ali, né? Que eu fui um desastre, né? Então agora eu vou tentar, tá ligado? Caprichar, né? Pra ver se ajuda aí na minha nota. Porque minha nota, mano, tá meio triste aí no rolê, né? Pelo jeito, né? Vamos lá. Sabe? Olha, até ajoelhou. Eu queria ser pirata. Mas não pelo ouro nem pela prata. E sim pra encontrar o tesouro que você carrega no seu sorriso. Deu! Vai, então eu quero ver a nota. Vou ver a nota que elas vão me dar aqui, mano. Vai dar do mesmo jeito, sabe? Porque eu não sou bom encantado. Falei pra vocês que eu não sou bom. Mas, né? Que que a gente não tenta aqui, né? Pra mostrar pra vocês. Bom, vai lá, gente. Avalia aí. Ai, 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 ai. Ai, 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 meu Deus. Tá pronto. Tá pronto? Nota? Qual que é a nota? O seu? A minha. Ó, dobrou. Ô, louco! Ó, dois, oito, hein? Ah, moleque. E a nota do Ian? Do Ian? Oito. Nove e meio, vejo. O Ian tá melhor que eu ainda nessa, rapaziada. O Ian tá melhor que eu nessa. E quem perder faz o quê? E quem perder? Quem empurra na piscina. A gente empurra na piscina. Se afoga? Se afoga. Morre. Pode ser a mais da cantada dessa em ninguém. Pode ser, né? Ó, já estão preparadas aqui. Com o papelzinho na mão. Ianzera, vai lá. Vergonha toda minha, né? Vai. Manda a cantada na Gabi. E nós quer ver, hein? Gata. Ai, meu Deus, Mike. Vai. Que pincel que eu tenho que comprar pra pintar um clima entre nós? Ian. Você sempre foi béssimo. Eu vou caprichar na sua nota. Olha a cara dela. Vixinha, agora acho que o negócio ficou meio pesado pro seu lado, hein? Bom, vamos lá. Elas vão dar a nota ali. E agora é a minha vez de dar uma cantada aqui na Stephanie. Nessa última rodada vai ser uma cantada em cada. Então eu vou na Stephanie aqui agora. Ele tá com vergonha, né? Biu, como é que você tá sozinho? Eu tô sozinho. Por que a gente não fica sozinho junto? E por que você não fica sozinho? Meu... Já deu pra gente a nota vai ser boa. Um minuto pra elas dar a nota. Tamo lascado, Mike. Seja o que Deus quiser. Segundo informações da NASA, as notas estão prontas. Ô, Lô, Gabi, ainda nada? Não tô fazendo. Nossa, ela tá escrevendo um zero gigante pra alguém ali. É, nem imagino pra quem sei. Pode mostrar agora? Bom, vamos lá. Qual que é a nota de vocês aí? Começar com qual? Pode ser a minha primeiro. Qual que... Zero pra mim? Uma batata. Por que, gente? O que que eu fiz? Uma batata pra você. Um zero. Beleza, levei um zero. E vocês, Té? Um zero também? E eles escreveu zero, 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 zero. Por isso que não é que tá sem sorte, não, amor. Não é bom encantado. Não. Não é bom. Agora, nota do Ian. Lá vem. Nota do Ian. Nota do Ian. Eu falei que ia caprichar, né? Um zero de novo. Um ovo. Vai, nota do Ian. Ô, Té. Qual que é a nota que você deu pra Ian, hein? Quatro. É, melhor que zero, né? Nossa, mano. Eu não devia ter falado daquela cantada no começo. Elas pegou ranço. Depois só levei zero. Só levei zero depois, né? Não foi só por ela, não. Só zero, mano. Foi todas. Ó, mas obrigado aí, gente, por ajudar. A gente descobriu que é péssimo encantado, né? Não tapia no ombro, fio. Aperto de mão pra quem tá no sucesso. Não é tá ruim de ter cantada, entendeu? Não é tá ruim. É verdade. E comentem aí as suas melhores cantadas. É. Deixa nos comentários aqui cantadas que vocês usariam pra gente dar uma olhada e quem sabe a gente não testa novamente aqui, né? Bom, vou fazendo o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal que tá saindo vídeo todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. E também segue a gente lá no Instagram, que a gente anda postando muita coisa no Instagram. Beleza? Bom, por hoje é só eu vendo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho